Olá pessoal, tudo bem por aí? Aqui graças a Deus está tudo ótimo. Hoje eu trago mais um vídeo para o canal, então já clica em gostei. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Bom gente, hoje é mais um vídeo que eu venho trazer aqui uma palavra para vocês. Faz tempo que eu não gravo, né, esse tipo de vídeo para vocês, mas é porque eu espero realmente Deus tocar no meu coração. Eu não vou vir aqui falar nada à toa, então não é fácil. Eu confesso a vocês que eu sinto diversas vezes aqui na frente do celular. Eu questiono, será que é Deus mesmo? Será que não sou eu que estou querendo, né, falar por mim mesma? Então eu espero realmente, eu senti que é da parte de Deus para poder vir aqui passar para vocês, tá bom? Então Deus tocou grandemente no meu coração para ler uma parte aqui para vocês. Que está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, onde diz assim, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Depois eu vou deixar aí como lição de casa vocês lêem o capítulo inteiro, porque nunca é demais, né gente? Aqui a gente encontra a resposta para todas e qualquer dúvida que nós venhamos ter diante de alguma situação. Como eu já disse para vocês, não é fácil sentar aqui para fazer esse vídeo. Parece muito simples aí quando vocês assistem, mas eu não ensaio, eu não tenho roteiro de nada. Até porque eu acho que para falar a palavra de Deus, a gente precisa deixar Deus falar por nós, né? Então Deus tocou no meu coração de ler essa parte para vocês. Os dias eles estão se abreviando, né? Então os dias eles estão muito corridos, estamos atrás aí do pão de cada dia, estamos lutando para ter uma vida mais digna, o que está bem difícil aqui nessa terra. Mas graças a Deus, Deus não tem deixado nos faltar nada. Porém, por estar tudo assim, os dias estão abreviados, estão passando muito rápido, está uma loucura, né? É uma correria. E aí Deus deixou, né? Para a gente aí essa parte. Buscar primeiro o reino de Deus. O que tem sido a prioridade da nossa vida? Qual tem sido a nossa prioridade? Nós estamos correndo tanto, né? Às vezes aí atrás da casa própria, do carro, de uma escola boa para as crianças, disso e daquilo, não que isso seja errado, né? Mas que a nossa prioridade tem que ser servir a Deus. A nossa prioridade tem que ser a busca pelo reino dos céus. Porque senão todas essas outras coisas serão em vão. Então que Deus venha derramar sobre nós sabedoria, discernimento, para que nós venhamos ter isso como prioridade, né? E como a gente luta, assim, né? De unhas e dentes por todas essas coisas materiais que vão ficar, que a gente venha ter essa sede, né? Por essa busca pelo reino dos céus. O que a gente tem feito aqui na Terra, né? Para que essa certeza permaneça viva no nosso coração. Então que nós venhamos ter como prioridade o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos priorizar, né? A nossa salvação, a salvação da nossa casa. Como eu já disse, nós temos mesmo que estudar, nós temos que trabalhar, correr atrás, né? De viver melhor aqui na Terra, de ter uma casa própria, de ter um carro melhor, né? De dar o melhor para os nossos filhos. Mas que a nossa prioridade seja agradar a Deus, que a nossa prioridade seja ir atrás da coroa da vida eterna, né? Que nós não venhamos perder esse foco. Que essas outras coisas que vão ficar, que são terrenas e que passam, gente, passam, né? Elas venham ficar em segundo plano na nossa vida. Que o nosso primeiro, o primordial, seja servir a Deus, seja buscar, né, a nossa salvação, a salvação da nossa casa. Que nós venhamos ensinar para os nossos filhos que é sim necessário trabalhar, que é sim necessário o seu neto. Que dá uma pausinha aqui para socorrer aquele que estava ali. E, gente, está uma ventaninha. Não sei como está o áudio aí para vocês. Espero que esteja ficando bom. Ai, então vamos lá. Gente, é basicamente isso. É essa mensagem, né? Que nós venhamos ter como prioridade o reino dos céus. Que as demais coisas Deus nos acrescentará, né? E que a nossa correria, que a nossa sede, né, seja por entrar no reino dos céus, né? Pela salvação da nossa alma. Porque senão as outras coisas se tornam... Não tem sentido, né? Quando a gente prioriza servir a Deus, você pode ter certeza que ainda que você passe luta, que você passe prova, se a sua prioridade for o nosso Senhor Jesus Cristo, as outras coisas... Gente, todas as nossas lutas, todas as nossas batalhas, com Deus, é mais fácil, né? É difícil, é árduo, mas com Deus não tem erro, a vitória é certa, né? Então, quando a gente prioriza o reino dos céus, as outras coisas fluem. Não é fácil, né? Ele não nos prometeu que seria fácil, mas que nós venhamos ter como prioridade o que é prioridade. Que nós venhamos ter como prioridade o que de fato é importante. Porque o que adianta a gente lutar, 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 e não ter a salvação da nossa alma, né? De nada adiantou a nossa luta, de nada adiantou tantas conquistas, tantas coisas, né? Porque é como sempre dizem, quando a gente morre, a casa não vai junto, o carro não vai junto, né? Mas e aí, qual foi o legado que nós deixamos aqui na Terra, né? O que nós ensinamos para os nossos filhos, o que nós passamos de testemunho para aqueles que estavam ao nosso redor, né? É tão bonito quando Deus recolhe, uma serva, um servo de Deus, e a gente, quando vai falar dele, quando lembra dele, a gente lembra de quão era admirável ver o quanto ele servia a Deus, né? O quanto ele foi firme e fiel até o fim. Então, que nós venhamos ter esse bom testemunho, né? Que nós venhamos deixar esse legado de uma cara, de um caro servo de Deus, porque eu acho que isso não tem dinheiro nessa terra que pague, né? Que nós venhamos deixar o caminho trilhado para os nossos filhos, né? Que nós venhamos plantar boa semente no coração deles, porque eu acho que não tem escola boa, não tem roupa boa, não tem brinquedo, não tem nada nessa terra que pague a gente plantar boa semente no coração deles. É o que eu já disse, né? Nós temos sim que estudar, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar para dar do bom e do melhor. mas que a prioridade seja ensinar os caminhos de Deus. Eu já disse aqui em algum desses vídeos que as pessoas dizem que não é fácil servir a Deus. Eu acho que o que não é fácil é viver nesse mundo sem a presença de Deus, né? Vagando por aí, né? Sem expectativa de nada, sem rumo na vida, porque quando nós temos a palavra de Deus, a gente tem discernimento, né? A gente consegue entender que caminho seguir, por onde ir, ainda que em alguns momentos a gente fique meio perdido diante de algumas situações, né? Questionando, perguntando a Deus por quê, porque isso é natural na vida do cristão, né? A gente ter esse momento assim de por quê, Senhor? Mas por quê, né? Mas tenha certeza que sempre haverá uma resposta vinda de Deus. Deus nunca faz nada em vão na nossa vida. Então, se a gente priorizar servir a Deus, né? Buscar até servir a Deus de verdade, né? A vida, ela tá tudo passando tão rápido que até a busca por Deus tá muito raso. Se a gente não orou hoje, tá tudo bem. Se nós não fomos à igreja hoje, tá tudo bem também, né? Estamos perdendo muito tempo com o celular, com isso, com aquilo que é tudo tão passageiro. E quando a gente vai ver, tudo passou, né? Tudo passa. Então, que nós venhamos priorizar, servir a Deus, que nós venhamos ter essa busca de verdade, sabe? Que Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo derrame sobre nós a busca verdadeira. Como dizem, que o primeiro amor, né? Nunca esfrie na nossa vida. a gente pode perder tudo nessa vida, né? Mas a gente não pode perder a vontade de servir a Deus. Perder essa vontade, né? De servir a Deus de verdade. A gente, às vezes, se decepciona no meio do caminho, mas Deus nunca nos decepciona, né? Então, que nós não venhamos colocar Deus de lado, porque Deus não fez alguma coisa na nossa vida. porque se Ele não fez é porque não era da vontade ou porque ainda não chegou o tempo, né? Mas que nós venhamos ter sabedoria porque Deus não é nosso empregado, Deus não é obrigado a fazer nada por nós. O que Ele tinha que fazer já foi feito, né? Então, tem alguém aí no fundo, gente, mas tudo bem. Eu não vou desistir de fazer esse vídeo, porque tá difícil. É sério. Eu venho de dias já tentando fazer e é isso. Então, eu espero que essa mensagem toque. Quer? Eu espero que essa mensagem aí chegue no coração de alguém, que alguém esteja precisando ouvir essas humildes palavras. É como eu já disse, não é nada ensaiado, então eu sento aqui mesmo e deixo Deus falar, né? Como eu já disse, não é fácil sentar aqui pra gravar esse vídeo. acontecem muitas coisas no meio do caminho, mas eu creio que tem alguma alma precisando ouvir isso, né? Então, é começar por mim, que nós venhamos buscar a Deus, que Ele venha ser a nossa prioridade, que quando a gente estiver fraquinho, querendo desanimar, que a gente lembre do amor de Deus por nós, né? de tudo que Jesus passou por nós, né? Então, é isso, gente, que o reino dos céus seja a nossa prioridade e as demais coisas Deus vai acrescentar na nossa vida, né? Porque eu fico pensando, sabe, às vezes a gente se decepciona no meio do caminho, a gente quer parar, a gente quer desistir, mas se nós desistirmos de Deus, o que será da nossa vida? Se a gente desistir de agradar a Deus, o que será? Né? O que valerá a pena? Como que vai ficar o nosso caminho? Então, que nós venhamos ter essa prudência, né? De não querer desagradar a Deus, que Deus seja o nosso foco e as demais coisas Ele acrescentará na nossa vida, tá bom? Então, é isso, gente, espero que você receba essa palavra, não foi nada por mim, tenha certeza que é Deus, né? Que tem esse recado tanto pra mim quanto pra vocês, espero que de alguma forma tenha tocado no seu coração, que de alguma forma a gente venha acordar, né? Diante de alguma situação aí que a gente esteja passando e que a gente venha ver que a nossa prioridade tem que ser Deus, que as outras coisas Ele vai acrescentar na nossa vida, tenha certeza disso, que a nossa busca, que a nossa luta, que a nossa sede, seja pela coroa da vida eterna, tá bom? Então, Deus abençoe a vida de vocês, até o próximo vídeo, ah, já quero desejar a vocês um feliz ano novo, que Deus abençoe a vida de vocês, que esse novo ano seja regado de muita saúde, paz, união, que Deus derrame sobre a nossa vida, a nossa casa, sabedoria, sede, né? De servir a Deus e é isso, gente. Deus abençoe, fiquem com Deus.